Música Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de 3 Comandos Pac-Man World E vamos já passar para um episódio de Bosses Fantásticos Em princípio não vai dar mais breaks Já mudei o driver de gravação do programa de anulador E vamos ver agora como é que começa Vamos começar pelo nível sinistro, aquele que tinha as aranhinhas E vamos ver qual será o boss desse nível Cheira-me que será uma aranha gigante Mas eu lembro-me de jogar este jogo e não me lembro de ver nenhuma aranha gigante Porque isso ficava-me na memória Por isso só não sei o que é que vai ser Provavelmente um boss Um boss O boss está a vir atrás de mim O boss está literalmente É uma mão É uma múmia gigante Que é isto Vou morrer pessoal Exatamente Dei um sprintzinho, arrisquei E já estou prestes a morrer Uou pessoal Uou F1 Ai meu Deus malucos Ai meu Deus Vamos para trás A ver se eu consigo Não morrer Só tenho que começar de novo pessoal Ush a camera não ajuda pessoal Estou a controlar as conchetes meu Ai meu Deus um checkpoint Só te peço isso meu Oi 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 A sério que eu posso ser aquilo Ah ok Agora é que estamos no nível Meu Deus pessoal Deixem-me pôr um bocadinho mais alto Que é para eu também curtir a música do jogo Porque neste momento está sem música E está alto demais F1 Perfeito O que é isto Espera aí Espera aí Espera aí Vamos Vamos ver o que é que faz aqui Isto aqui Ai tenho que abrir as mãos What the fuck Não Victor Não é bem isso Tantos botões meu Ok Já deve ser o suficiente Abrir mais Temos que ir ao outro lado Assim O que é isto 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 Fogo Abre mais Abre mais Abre mais É ao menos os níveis são diferentes Estes bosses Eu não me lembro disto pessoal Para já não me lembro O que é que aquilo é um coração gigante O que é que a boca abre Cada vez que eu puxo alguma coisa Quase quer morrer Rápido A sério A sério A sério A sério Pois é que não dá qualquer hipótese Não ok Vamos a fazer isto de novo malucos Vamos começar pela luz das pontas Sem gravar Vamos começar pela luz das pontas Ah mesmo na cabeça E ainda mais eu não tenho vida Ei estás a brincar comigo jogo Já estás a brincar comigo Ai uma luz Fogo Tenho que me despachar E não tenho vida para perder Oh meu Deus Rápido Jesus Já gravei já gravei rápido Temos que ir aos lá primeiro Aqui é isto Aqui agora o último Ok Gravei já Fiz um de dano Ele não me ataca meu Oh meu Deus Oh meu Deus É a mesma coisa mas com um gás atrás de mim agora Estás a brincar comigo? Não Não Como é que eu vou fazer isto malucos O que é que é aquilo? Um checkpoint É uma vida Mas como é que eu vou fugir da vida aquilo não? Assim Ok pessoal já gravei Estão bué 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 intenso a jogar isto Oh não quero pensar não Era só isto que faltava não era? Ou não? Não 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 ainda faltava isto Vamos lá vamos lá vamos lá E nem música tem isto WTF pessoal Agora é só passar isto Exatamente fazer assim TAU Exatamente rápido gravar Ok já gravei já gravei Já gravei outra vez É a mesma coisa Essa foi a mesma coisa pessoal Três vezes a deep boss Vai ter mais um inimigo provavelmente agora Para me dificultar a vida E agora acerta aqui também Jesus Já gravei Gravei a meio do salto Jesus Não facilitei as coisas para mim pessoal Ah Anda 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 Não estava que estar a fugindo Então como é que isto vai ser? Agora estou a pensar pessoal Como é que isto vai ser se o gajo Jesus Se o gajo me acerta sempre O tornado Ah o tornado Ah já percebi O tornado vai literalmente de um lado ao outro Ok só esperar pelo tornado Exatamente Ok isto vai ser impossível quase pessoal Eu vou ter que apanhar isto Rápido E vem uma para aqui Como é que eu me vou desviar disto meu? Ok pensei que estava por ali esquece Oh pessoal isto não vai ser fácil pessoal Isto é muito crazy Ok rápido assim se calhar Carago Isto é mesmo dificil meu Eu ainda mais gravei em uma situação boa Como prometedora E não posso perder nada de vida Que é o mais irritante Oh João Oh João Só me queres dificultar também Ok Será que vai dar pessoal já gravei Eu sei lá Acho que vai Ai estás a brincar comigo meu Estava mesmo prestes a ganhar Vamo lá Carago Estão a brincar comigo meu Eu consegui F1 F1 Ainda não acabou Eu fiquei estúpido agora Rápido a ver Rápido a ver Já gravei Ai meu Deus O que é que eu vou fazer aqui meu? O que é isto meu? Ai meu Deus como é que eu vou fazer isto? F*** pessoal, f*** Ai começa aqui, ah então peraí ai vamos gravar Isto grava, tem checkpoints malucos, tem checkpoints malucos Vamos aproveitar Assim podemos levar algum dano E vamos abrir este Pelo amor deus Ok Ok Abranda de caraga uma FPS Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus O que é que tu estás a fazer meu? Oh pessoal, eu estou a tentar ver como é que eu vou fazer isto Isto está a parecer de veras complicado Isto está a parecer de veras complicado F*** E vai ser um nível só de bosses Um episódio só de bosses Mas eu as vezes escolho não bem as coisas que faço Isto tem um jeito para isto Caraga o meu, porquê que vim sempre? F*** Ok, foge Agora vamos aqui F*** 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 na tua tia F*** 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 Isto vem para este lado Ainda posso dar mais um dano Ah não isto já está Faltava-me este? O que é que eu estou a fazer meu? Quando é que eu gravei esta rosta? Ah bué, é que eu não tinha usado nada ainda Bem não, eu aqui não tinha usado nada A tua prima Joana, a tua prima O que é isto? Leva com isto andar sem fazer nada meu Tua prima Eu quero saber, sacrificio, sacrificio, sacrificio Isso foi para aqui primeiro Ok, vamos começar de novo Sim, 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 sim Ok, vamos lá Pessoal, concentração máxima Se eu tentar começar por aqui O que interessa é que o ultimo Ok, vamos já Filha da mãe Vamos ativar este primeiro E faz track Agora Vamos a este Rápido, rápido, rápido Ok, rápido Ok, acabamos com aquele Agora vamos a este Já ativamos este O que é que eu estou a fazer? Já não vai se assurcer Pfff, dispara-me para morrer, man Pfff Azul Entra já no meu cheat mode activated É que eu não estou a entender a tua cena Ah tal, isto é um jogo calminho Do Pacman Do Pacman Devemos estar a única com a minha cara Agora vai para aqui, aquilo F1 Ok, F1 Faltam dois pessoal, faltam dois Quark Vou levar só um dano, não é daquilo? Espero eu Ok, agora este é o ultimo Quark Quark Eu não posso esperar aqui Tu precisas acabar E agora eu vou aqui E agora já está F1 E agora já posso ir aqui Assim E Até amanhã Porco Venha aí, venha aí Certo? Yes, 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 yes Carago Tchau Estátua, otária, estúpida, provalhona Começava a fazer para morrer aqui tantas vezes Tchau E fez um zoom nas árvores Yes, carago Yes Carago Ah Que dor de cabeça, malucos Aldeia assim, bossos que um gajo não consiga passar Hummm É hora, é hora É hora Ah, pensei que ia dar uma explosão ou alguma coisa Ah não Ah Ah Vamos ao boss pirata, malucos Vamos fazer o boss pirata Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver como é que isto vai ser, pessoal Isto de fazer bossos muitos no episódio é um bocado complicado Porque os bossos costumam dar um bocadinho de dor de cabeça Quando um gajo nargar O boss pirata, o que será o boss pirata? Ok, vamos lá Já gravei Vamos lá Ok, é um bar que está a esperar para nós Ah, eu lembro-me disto Com aquela cara Meu Deus Tchau Tchau, até amanhã Ah não, eu sou um gajo simpático, pá Ah, não me queres saber, pai não Ah, mas não gosto de mim por ser um gajo simpático Piratas não costumam ser muito simpáticos Ai, 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 ai Eu não posso fazer o rubble jump, só atrasa-me de carago Ai, meu Deus Primeira fase, já estás a complicar Ai, Jesus Abra, 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 abra Uuuu Nice, nice Já gravei O que é isto? Ah, ai, já percebi Tente mandar para atraso os tiros dele, lembro-me disto Ok, vamos lá Ah, tu não gostas, porra? Anda, dois tiros Engraçado como as velas reagem Que isto? Ah, são bombas para me atacar Vamos lá, enfio outra vez Posso mais uma vez Isto não é difícil Este não é nada que está difícil Ganhei Um boss bastante mais fácil Também é o boss da primeira parte de níveis Se eu fizesse tudo seguidinho Tipo os níveis todo E pirata só pirata Depois o outro Exatamente, tem que ser mais difícil Quer dizer que provavelmente o do espaço que salvo é uma nave vai ser mais difícil Eu lembro-me que eu adorava o nível do boss espacial Esperou o canhooooooooooooooo Então, é isso Olhem aqui este maluco que nós salvámos ao bocado Why are you wasting your time? More fans are in trouble, go get them Mas eu vejo eu estou a perder tempo, temos mais amigos, precisam de nós Estão em apuros, vai buscá-los Vai buscá-los Eu vou nadar um bocadinho, entretanto, antes de salvar o pessoal Vamos lá Sonic Amarelo Vamos lá pessoal a fazer mais um nível Para acabarmos com o episódio Gravar E vamos lá na nossa rocket ship para o espaço Fazer mais um nível O nível final do boss Não vale o diabo se eu acho F1 Uh, esta musica, vou começar a voar Ou a soava uma prancha, não era? Ohohoho, é mesmo O pior Ah, se calhar é melhor morrer pessoal Que é para ter um coisinho cheio de vida Exatamente Pois, se não vou andar ai com coisa meio cheio E depois levo na boca Isso, olhem que espetáculo Olhem que espetáculo, é tipo Space Invaders Que épico É mais épico se parar de falhar Ai meu Deus, o meu monitor está a ficar escuro Porque há muito preto no ecrã Tipo quando acontece isso por algum motivo Por que é que está a encravar meu? Esta TV fica boé escura Isso é uma bosta E a nave andar sozinha, se eu não fizer nada Rapidão É tipo Space Invaders, é muito bem aqui Oh monitor, por que é que tu fazes isso? É uma definição que eu não sei mudar ainda O círculo está muito disparado, disparam as teclas todas Mesmo do triângulo Ok Ah boa posso usar um truque que é manter aberto O HUD Com o L2 Assim o jogo ficará mais clarinho um bocadinho Ok vamos lá então Eu mantenho o L2 pressionado Anda Space Invaders Porquinhos da India Que raio de... Nem parecem naves espaciais Ah, levei um tiro meu Ok, F1 Que é isto meu? É para destruir os astroides Sai, 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 sai Toma, toma, toma foguetinhos literalmente Não, não, não Mas é na alheita, maluco Eu a conduzi com o analógico O analógico nem dá Pelos vistos este emulador, há certos níveis Que ele não gosta de funcionar direito, vamos para lidar isto Que se não fica bem escuro Ah, tem que ser como Space Invaders Tem que ser assim, ai meu Deus Ai meu Deus O que é que é aquilo? Não sei quanto O que é isto? Uma nave gigante? Parece que sim Aqueles jogos antiguinhos Dois dias que eram assim Isto é muito épico A matar todos, 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 todos Sem filinha exatamente Como no Space Invaders mesmo Vamos lá Passem no meio, passem no meio Pórtos, passem no meio É isso que eu quero Jesus meu Tracinhos azuis a aparecer no ecrã Não sei mais nem mesmo Jesus É do imulador pessoal É dos codex Oh my god O que é isto? Que feio Tem uma boca Agora vamos-me matá-lo rápido Rápido, rápido, rápido Não está a dar a música Eu acho que isto tinha música Vocês devem ouvir e é carrer no comando Que nem um doelho tipo Tá, 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 tá Porque eu estou a carregar Ai boa agora piora Não meu deus E aqui eu acho que não posso morrer Senão isto começa no inicio Anda lá meu Não posso acertar nos olhos Não, tenho que aguentar As waves Depois ele aproxima-se outra vez Para o momento Tipo agora Ou não E ah porque é que não tem música Será que esta parte não tinha música Eu tenho um filminho que tinha Agora tem monzinhos Monzinho É pena que quando se destrói um Os outros voltam a ficar NÃO Está-me a puxar Ok vamo lá Vamo lá Vamo lá caral Quem é que manda aqui? O Pacman E eu lá pegou-me na cabeça Vamo lá 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 Sou um pro isto Sou um pro Isto Um pro ro Sou um pro ro So He Hom São os espaçais mais genéricos Eles poderiam ter escolhido Elá Tive seve metralhador agora maluco Cresa não Vão estar irás rápido Tome-se ir mais uma vez Tope agora Tome-se continuar a se parar Boa Não posso ir com nada pessoal, só tenho que fazer load Se não estou lixado Tipo para sobreviver Não posso ir a atir nenhum Se há um caso para sobreviver eu não consigo Ok Eu acho que não tenho nada de esperar para este Aqueles bracinhos que me atacam me posso ir muito Ok pessoal, F1 Ok Estamos quase a acabar malucos Eu nem sei Ainda para mais estou com as chatinhas meu Jesus Anda lá, perda-se o escudo Perda-se o escudo, ajuda-me Fuck pessoal Fuck Vamos lá, vamos lá Nós conseguimos Estou quase a andar de um lado para o outro mas F1 rápido F3 e agora desviamos Exatamente Então agora imaginem isto em quick saves Como eu cheguei a passar Não todo mas Um bom bocado Este nível que menos passei sem saves Sem morrer basicamente É que eu acho que isto não grava com os olhos partidos Penso eu Talvez Anda lá Anda lá Anda lá agora meu Anda lá Anda A ver quem é que manda aqui A ver quem é que manda aqui Anda Anda Já foste, esquece Esquece meu Ui Yes Nave mais feia mais ridícula Ganhamos carago Complete Yes Save F7 27 feeders Feeders Temos 27 feeders agora pessoal Vamos lá Ganhamos é o que interessa Já partimos isto tudo E já desbloqueamos a próxima parte do jogo Que é aqui ao lado Não tinha uma parede gigante Já não há parede Vejam Agora temos os níveis 1, 2, 3, 4 níveis temáticos de piratas São piratas? É hoje mesmo palavras não está para hoje Palhaços Vamos andar de Não Não dá Nem em cima É É temático só Vamos ver que níveis é que temos mais Os palhaços Uh Steampunk Tem que haver mais um Tem que haver mais um Que é onde nós vamos passar o nosso tempo malucos Agora Ai não Só é este E pois aquilo deve ser o fim ali não Não sei Só temos estes níveis agora Não temos 3 para escolher Temos 2 Temas 3 E 4 níveis sendo o último boss Ok Então no próximo episódio vamos começar com o palhacinho Que é o que eu mais gosto Os níveis dos palhaços Exatamente Vamos acabar por aqui Eu sou o Victor Nós somos os seus comodos Muito obrigado por estarem aqui connosco pessoal hoje Deixem um comentário e um like Se inscrevam ao canal Partilhem os vossos amigos E falem connosco E estejam atentos Aos vídeos que se vão seguir Como sempre Até ao próximo episódio malucos Foi um prazer Até já